No Pernarol você fez dois gols, mas pode dizer que você conhece o caminho para fazer gol no Pernarol? Conhecer o caminho, acho que todo atacante conhece o caminho do Lula, não tem muito segredo, não, muito mistério, entendeu? Eu acredito que a equipe de Santa Cruz entrando dentro do campo acesa, determinada, sentindo o que tem que fazer, se torna, as oportunidades no jogo aparecem para os atacantes fazerem o gol, eu acredito que aparecendo, tanto eu como o Desmarco, eu tenho certeza que vamos colocar a bola para dentro. Mas durante os 90 minutos de ir lá, deu para perceber os pontos frágeis, a marcação deles para tentar explorar? Eles jogam três zagueiros e eles deixam muito espaço entre um e outro, onde facilita a movimentação, tanto do Desmarco na diagonal, tanto é que os dois gols que eu fiz foram na diagonal nas costas da zaga, entendeu? E se ele der esse mole de mão, a gente está aí para tentar fazer mais gols. Santa Cruz tem todas as vantagens para conseguir a sua classificação, mas empolgação, favoritismo, é da arquibancada para lá. Deixa para o torcedor, deixa para a diretoria, quem estiver empolgado, a gente está com os pés no chão, entendeu? E trabalhando, até bater pênaltis, já estamos preparados para todo tipo de situação que vier aí, então nós estamos preparados e vamos respeitar sempre, qualquer equipe, seja ela grande ou pequena, conhecida ou desconhecida, nós temos que entrar dentro do campo com humildade e ir jogar e fazer o melhor, respeitando sempre todas as equipas. Pergunta é o Wesley, eu pergunto a você também. Ter a posse de bola é o primeiro passo para ganhar o jogo, para segurar o adversário, fazer a bola rolar, irritar e cansar o adversário? É importante, né, num campo desse tamanho que nós temos aqui no Arruda, entendeu, é importante para nós mantermos essa posse de bola, procurar envolver a equipe adversária, a equipe Penharol, e também para que as situações de gols possam aparecer depois da partida. Então basicamente, pela lógica da sua fala também do Wesley, o Zé Theodoro já deu uma cochichada, já começou com vocês, vai ser esperar o Penharol aproveitar as brechas do contra-ataque, esse vai ser o esquema do Santa para o jogo? Não, eu não vejo dessa forma, assim, não. Eu acho que, né, a gente tem que, estamos dentro de casa, acredito que vai estar a casa cheia aí, nós temos que, né, ir para cima da equipe do Penharol, mas com inteligência, entendeu, sem desguarnecer a nossa defesa, né, mas nós temos que impor o nosso ritmo, temos que, né, respeitar assim, nós temos que ir para cima e buscar o resultado, independente da vitória que nós tivemos lá em Manaus, nós temos que chegar aqui e buscar a vitória a todo custo. E caso não dê para fazer os gols, é dar passe para os companheiros, o espírito é esse, Gil? Você é voluntarioso? É, né, a gente tem que cooperar e produzir de alguma forma dentro de campo, entendeu? Prova disso é, você pega os dois últimos jogos aí, o Denis Marques, né, deu passe para os gols, tanto quanto no jogo de Manaus, como no último jogo contra o Salgueiro, e o atacante, né, de certas horas tem que, né, ajeitar a bola para quem vem de trás aí, para os caras também estar fazendo o gol, e aparecendo com surpresa na área. Obrigado. Obrigado.